Neste capítulo 9, temos pelo menos três grandes temas. O primeiro é Paulo defende a sua liberdade. Em continuidade ao que estava escrito no capítulo 8, o apóstolo Paulo argumenta que ele é livre, mas que de certa forma renunciou à sua própria liberdade pelo bem dos outros. Com isso, ele mostra que aquele que está cheio do Espírito de Cristo está disposto a se sacrificar pelo avanço dos interesses do reino de Deus e não dos seus próprios interesses. O tema número dois, o ministro deve viver do evangelho. Assim como é correto para o soldado receber o pagamento daquele que lhe dá o emprego, é correto que o ministro do evangelho seja mantido por aqueles a quem ministra. Essa é a primeira ilustração. A segunda ilustração é extraída da agricultura. O homem que planta uma vinha não deseja que seu trabalho seja em vão. Ao contrário, ele anseia comer do fruto do seu trabalho. Da mesma maneira, o ministro dedica tempo, trabalho e talentos a fim de estabelecer a igreja, que é a vinha de Deus. Portanto, é correto que seja mantido por ela. Na terceira ilustração, o apóstolo Paulo compara o ministro, o pastor, ao pastor de ovelhas. Em síntese, o que Paulo diz é o seguinte. Embora o verdadeiro ministro do evangelho se sinta impelido a trabalhar pela salvação de seu próximo, não se espera que faça isso sem compensação, na forma de apoio material e também de alegria pelo trabalho que é realizado. Se ele trabalha para a igreja, deve ser mantido pela igreja. Todavia, a despeito de toda essa argumentação em favor da manutenção dos ministros ou dos pastores, o próprio apóstolo Paulo decidiu manter a si próprio para não pesar e nem ofender a ninguém. Finalmente, o terceiro tema é que Paulo compara a vida cristã a uma corrida. Todos os que competiam nas corridas gregas se esforçavam ao máximo, no limite, para ganhar o prêmio. Para isso, usavam toda habilidade e todo vigor adquiridos por meio do treinamento intensivo, constante. Nenhum deles era indiferente, apático ou descuidado. Amigos e amigas, a coroa da vida eterna é oferecida a todos, mas somente os que se sujeitam ao treinamento terão o prêmio. O que isso significa? Isso significa que, a todo tempo, o cristão deve ser guiado em palavra, pensamento e ação pelos elevados padrões bíblicos e não será controlado pelos desejos e inclinações do próprio coração. Perguntará a cada passo da sua jornada o seguinte, o que Jesus faria? Essa atitude, esse plano de trabalho ou essa forma de recriação vai aumentar ou vai diminuir a minha força espiritual? Vai me colocar mais perto de Jesus, mais perto de Deus? Qualquer coisa que de alguma forma interfira no progresso espiritual deve ser rejeitada. Do contrário, amigos, amigas, não se poderá obter a vitória. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje, você e também a sua família.